E veja agora as dicas que Viviane Gonçalves preparou para você se divertir neste fim de semana. Você não vai ficar em casa este fim de semana. Olha só quanta opção a cidade oferece para você se divertir. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, tem show com a cantora Luísa Posse. A filha de Zizi Posse apresenta o repertório do CD A Vida É Mesmo Agora. O show é hoje às 9 da noite no BNB Club Sede Aldeoro. Fica parada sem dar um passo, eu é que não vou. Fica cansada dos seus abraços, eu é que não vou. Eu não, eu não vou. Quem está de volta à Fortaleza para gravar mais um DVD é a banda Limão com Mel. O grupo apresenta forró romântico hoje em dois lugares. Primeiro no Mucurip Club, com saia rodada e sorriso maroto. Depois segue para o Parque do Vaqueiro, com calcinha preta e forró real. As festas começam às 11 da noite. Mas se você prefere samba e pagode, não pode perder o Samba Brasil, com Exalta Samba e Jeito Moleque. Os grupos se apresentam a partir das 10 da noite no Arena e cantam seus grandes sucessos. Amanhã no Arena Show tem Kleber Lucas, o cantor gospel conhecido por suas melodias black e letras inspiradoras. Ele apresenta as músicas do seu mais recente CD, Comunhão. O show começa às 8 da noite. Já os gaúchos do Nenhum de Nós relembram os hits que marcaram a década de 80, como Camila Camila e Astronautas de Mármore. É amanhã, a partir das 10 da noite, no Complexo Crocobit. Em Maracanau, Elba Ramalho comemora a emancipação do município e o Dia Internacional da Mulher, junto com a população, na Avenida 1 do Gereissat. A festa é grátis e tem início às 10 da noite. Dentro do projeto Noise 3D, na Music Box, a diva, anti-diva Carine Alexandrino, faz sua performance em show exclusivo. A festa é amanhã, às 11 da noite. No teatro tem a peça Ampaçã, que trata sobre a dificuldade de se comunicar e o caos que existe em cada um. A montagem está em cartaz do Teatro Sesc Emiliano Queiroz, às 8 da noite. No Teatro Celina Queiroz, Eduardo Moscoves apresenta o espetáculo Por uma Vida Menos Ordinária. A peça conta a história de um casal de irmãos e um policial, que acabam se envolvendo depois que um tiro atinge um desconhecido. Em cartaz, este sábado, às 9 da noite e domingo, às 7. A criançada também tem a opção de diversão, com a peça Flitz. O texto é de Ziraldo e conta a história de uma cor que se sente abandonada por não fazer parte do arco-íris. Em cartaz, aos sábados e domingos, no Teatro do Dragão do Mar, sempre às 5 da tarde. No cinema, destaque para a estreia do filme 10.000 a.C., que narra uma guerra entre povos da pré-história. Outras informações, acesse o povo.com.br. Aproveite as dicas de curtição e se divirta neste fim de semana. Tchau, tchau, tchau.